Lilian Fernandes, cujo nome verdadeiro era Adiem Penac, foi uma renomada vedete e atriz brasileira. Ela nasceu em 11 de junho de 1935 em São Paulo e faleceu em 12 de setembro de 2024, aos 89 anos, em sua residência no Guarujá. Lilian começou sua carreira no teatro de revista na década de 1950 e se destacou no chamado Teatro Rebolado. Ela também teve uma carreira notável no cinema, participando de filmes como Garota Enxuta 1959 e Marido de Mulher Boa 1960. Na televisão, trabalhou em diversos programas humorísticos e fez sua única novela, O Cã de Zebra, em 1973. Ela foi casada por muitos anos com o ator Colé Santana e teve uma carreira longa e diversificada, sendo lembrada como uma das últimas grandes estrelas do teatro de revista brasileiro.